E quem é que não quer ter uma casa de campo, desfrutar de tudo de bom que a vida oferece, com áreas de lazer, com segurança e gastar muito pouquinho? Ninho Verde 2 tem pra você lotes a partir de 420 metros quadrados, Priscila. A partir de 420 metros quadrados e no loteamento tem lotes comerciais e lotes residenciais. Isso é bom. Pra você construir a sua casa de campo ou quem sabe até o seu comércio. E o loteamento tá pronto, Cris, em funcionamento, com vigilância 24 horas, uma equipe de conservação sempre trabalhando no local e o melhor é o lazer. Isso é ótimo mesmo. O lazer é completo pra você aproveitar muito com piscinas adulto e infantil, salão de jogos, quadra de tênis, vôlei, futebol, também tem restaurante no loteamento e um açude belíssimo pra você fazer aquela pescar. Pra você pescar, você que adora pescar, tá aí, olha, um excelente lazer, terapia aí pra você. Agora, preço, gente, um preço excelente, fica as margens da Castelo Branco, tá, esse loteamento, a partir de R$170,00 de entrada e ainda facilita, Priscila. Ainda facilitados e mensais a partir de R$60,00 pra você ter um lote, ou seja, são R$2,00 por dia pra você ter o seu terreno no Ninho Verde 2. Tá vendo? Você não pode perder essa oportunidade, não. De segunda a sexta das oito às vinte e uma hora, sábado e domingo das oito às quatorze horas, você vai ligar, eles vão mandar a fita pra você sem custo algum. Gostou das imagens? É isso que eu quero? Ligue a gente, vá até o local e feche um excelente negócio, construa sua casa de campo. E se você for construir a sua casa de campo, você ainda tem um presentinho pro pessoal. Isso mesmo, poderá ter o projeto personalizado através de um escritório de arquitetura inteiramente grátis, uma grande economia pra você. Não perca essa oportunidade. De segunda a sexta das oito às vinte e uma, sábado e domingo das oito às quatorze, volto a repetir o endereço de vocês, qual é? O endereço do escritório de vendas, Rua Braulio Gomes, trinta e seis, décimo sexto andar. Dois, cinco, cinco, cinquenta, dez é o telefone, ligue agora, Ninho Vejo Dois.